Oi, Russ! Oi! Oi, Willa. Nada de brigas. Você prometeu. Não esqueça com isso, não. O que você quer, Chuck? Tenho umas contas para ajustar com seu amiguinho. Olha, Tico, dá um tempinho, tá legal? Sem brigas, tá bom? Olha só, sem brigas, hein? Tá legal, Willa. Tudo bem. Olha só a almofadinha. Que droga, cara! Eu já disse, eu prometi a Russ. Nada de brigas hoje, tá legal? Cuidado, Will! Cuidado! Droga! Will, que droga! O que você quer que eu faça, Russ? Mata ele, cara! Mata esse moleque! Chuck! Olha só, é o chefinho do bando, né? E você é o herói que só luta em cinco contra um. Toma cuidado! Cuidado, Will! Ai, meu Deus! Você vai estudar mal agora, cara? Ah! Uh! Uh! Que parado! Que baile maneiro, hein, Rem? Ah! Que beleza! Que beleza!